Ae! Vai, Corídia! Ae! Abre! 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 Abre e bota dentro! Abre! Abre essa porra! Êêêêêê! Nossa nossa! Tem o rosto, hein? Ô! Mira! Caprichou, hein? Caga! Vai de lado, amor? Ah do meu, eu tô nervosa! Ô! Mira, hein? Aposto que é um tal de... como é que ele... Espirrando na cara dela! Esfrega na cara dela esse presente aí Se fosse a Miriam, esfregava na cara dela Eu trouxe o presente pra Miriam Vai ganhar um presentinho Abre, abre, abre Abre me dá, abre me dá Aê, tem mais, tem mais Tem mais Aê 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 Obrigado Vai virar uma artista Pode começar a ler agora Vai virar uma artista Vai virar uma artista Vai ter que escolher alguém agora Não, não, é presente só pra ela A minha secreta não é a minha Ela não é minha amiga, é só presente Não, 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 não Esse aqui é do meu amigo secreto O meu amigo O meu amigo Tô morrendo da fome não Ele é meu amigo O meu amigo é muito lindo Então não sou Não fui eu Não fui eu Então não foi o marido Ele é bonito Ele é bonito Inteligente É Aê 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 O Elton O Elton é o pegador Tem 12 namoradas Todo ano eu pego o Elton Dá bem certinho todo ano É uma cesta básica Mariana, só não vale usar o presente da filha É dela Pegar uma blusinha Blusa é coisa de mulher Mariana, eu já dei uma blusinha Dois presentes Pegando uma calcinha Uma blusinha e uma calcinha Essa calça custa R$ 400 Porque uma calça para um jovem de 16 anos Uma calça para um menino de 32 anos é mais de R$ 400 É dela É dela É dela É, não, tô doido É, valendo É que eu falo do meu amigo É, só não É um amigo legal É um amigo legal Esforçado, foi um ano diferente pra ele Everton Everton Opa Só o Everton Ele que é esforçado Ele é o único que se esforça pra não cortar aquele cabelo? Tá boa Foi um ano de perspectivas pra ele e de muitos esforços Então nós estamos só por janeiro Pra raspar a cabeça dele Eeeeeee Raspa! 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 Vai virar bicho, vai virar bicho na faculdade É, olha, olha É, olha Parece irmão mesmo Nossa É o meu velhinho É É o meu velhinho da mamãe da velha É o meu velhinho É o meu velhinho Falou esforçado Todo mundo já sabe que é o Everton Ele se esforça pra caramba É É Vamos ver o que é esse aqui Ele sabe tudo Até tautologia Ele sabe o que é Nossa É o meu dia, gente É o meu dia, gente É o meu associado Aeêêêêêêêêêêêêê É pra ele tomar todas — Se eu fôse, vocês feia-lo na boca dele com ele presente o Leão Hahaha Só pra ler aprender Só pra ler Vitamin D Só pra ler seguida abaixo square É Só pra ler seguida abaixo A gente ganha e abri o presente que ia mandar para o outro Referite aqui na peça, vamos Não olha Não diz qual é a tia, tem várias tias aqui. Falou, é uma tia. É uma tia. Veio lá de tão tão distante. Tiazinha, tiazinha. É, veio lá de tão tão distante. É, assim veio meu pau e meu tijolo. É, meu pau e meu tijolo, não sei se... Ela não é estressada. Hã? Ela não é estressada. Não, ela não é estressada. As pessoas que estressam. Ela fala x no final. Hã? Ela fala x no final. Ah, então tem todas as tias falando. Não, não. Ela voa... Não, eu gosto de vassoura... Ela voa, ela voa. Ela voa... Ela voa eu venderia, sabe? Não vou ter tempo na fazer nada mais, não vou descavar os dentes, assim. Marei que seu alheio lá. Não vou ter tempo pra fazer. Mas não quase pegar ofensos. Não tem tempo pra fazer o financiamento. Não, ele vale igual o dos c слãs e não c... Abre! 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 Não, mas ela escofa o dente hoje! Ela escoveu ali pra casa, não? Mesmo sem tempo! Mesmo sem tempo! Mesmo sem tempo! Hoje ela teve tempo! Hoje ela foi especial! É importante! É muito importante! 15 minutos! Escova o dente! Olha! 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 Maracujá é com ela! Maracujá é com ela! Maracujá é com ela! Olha! Maracujá é com ela! Maracujá é com ela! Maracujá é com ela! Já viu? A minha amiga é uma pessoa muito trabalhadora! Já deu a dica que é mulher! É mulher! É uma pessoa muito trabalhadora! Uma pessoa que gosta de cuidar de gente! Cuidar de gente? Tia Célia! Tia Célia! Tem um cuidadora aqui? Tem! Muito carinhosa, né? Porque todas as enfermeiras são muito carinhosas! Enfermeira! Enfermeira! Eu vou entregar pra Célia! Entregar aqui a patroa da Célia! Ah! Não é a Tia Célia! A hora que falou muito carinhosa, todo mundo falou! Não é a Tia Célia, né? Não me diga que ela não veio! Não me diga que ela não veio! Nossa, a big invisível! Tá agora a Tia Célia! Não é a Tia Célia! A gente abre e faz a briga de novo! Já que ela não veio! Agora eu! Tá orando! Tá orando! Tá orando! Tá baixando o santo! Tá baixando o santo! Ei! Ela tá chamando uma entidade! Ela vai dizer... Ela esqueceu o amigo secreto e comprou um negócio de sexo! Ela esqueceu quem é o amigo secreto dela! Ela vai dizer... Lembrei, lembrei! Ó, lembrei! Mergada, obrigada! Ela lembrou! Nós lembrou ele! Ela lembrou! Quem é? Fala! Fala! Não precisa orar agora! Ei! Ai, Jesus! Tomara que a pessoa conte! É... Tomara que se for ao amigo Ocho Rosa! É... Ali é a posição, gente! O chinelo! Tem que ser né? Essa vai ter que ser bom! Um dos três largar já! Tomara! Calma gente, ela não sabe o que falar A L da Ruth Domingos Adios, eu sou a Aurélio Não falta eu, a Gisele Pode ser pra mim também, eu aceito Um minuto de silêncio, por favor Ela é muito receptiva, essa pessoa Tia Ruth É outra característica Outra, outra Ela é muito pretinha Ela tem cabelo lá, cabelo Pretinha É a Elida, é a Elida Cabelo preto, já deu a dica Já não é minha mãe Quando ela dorme ficou bem sério Ah, então é a tia Ruth É a Elida, é a Elida É a Elida É a Elida É muito preta É muito preta Preta, é preta É preta Eu tava aqui no banheiro É o seguinte, é porque ela tá sem óculos Ela tá sem óculos É 3D Aê Aê Gente, porra aí Essa aqui é a da Sônia Que ativou o nome dela E você, quem? Quem é a Sônia? Essa aqui é a Sônia É a Sônia Toma, quem é a Sônia? Ela não caiu Ah, ela não pode vir Ah, tá, tá E a outra, quem era? Isso Não, mas aqui a dona Magna pegou Ah, ela vai rolar ainda Ah, o dela vai rolar ainda Entendi Obrigado, viu gente Moça, obrigado Obrigado, Sônia Tia Sônia Agora que eu entendi Abre, abre, abre Abre essa baiana Abre, abre Não é baiana Não é É uma azaleia Caralho, eu tenho uma amiga também Sai que ela me deu um presente, ó É a nossa amiga aqui Ela me deu também Ah, pois é A Nádia pegou a tia E não pegou nós Ela comprou a dona na casa, bicho É, já comprou Não, e pior de tudo É que ela queria o peito do frango E não deram, né Não É a bunda É a bunda do frango, pô É a bunda do frango, né Aê Abre, abre 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 Tem esse chaguru do saco, aí Rasga Caranguejo Aê Gandei mais um, ó Aê Aê É do cachorro Aê Tem um gato ali no meio Cadê o Leandro? Tem um gato também, ó É o gato também, ó É a capitão Ó, que bonitinho Capitão Tem um gato também, ó Tem um gato também Tem um gato também que puxa a orelhinha dele, né Tem um gato também, ó Tem uma orelha muito pequenininha Se bater o vento tem que segurar Tem um gato também, ó Tem um gato também, ó Tem um gato também que eu amo muito Que é o esposinho Ah, pegou o esposinho Mamelada, mamelada, mamelada E ele foi lá e escolheu o presente do... Ele que escolheu o presente do... Aí ele comprou um pente Daí ele falou Não, mas o amigo não tem cadera Não, mas o amigo não tem cadera Não, não Tem um gato também Como é que a gente é enganado Ó, fechou o ciclo Vai ter que ter outro aí Vai, Caleb A Bela do Caleb Aí Já dá pra ir a paraquixar É, eu Foi 47 mil também? Não, só do Elton, do Elton. Ó... É, cara, tá louco. John, John, o que que tu quer? John, John. Ele vai usar só em momentos especiais, né? Ele merece... E é pra usar só com cueca, pra não sujar a calça por dentro, né? Ele vai usar sem cueca. É, não, sem cueca não. É com cueca pra não sujar nada. Não é? Tá doido. De novo, Tia Célia. Ela quer orar toda hora. Amém, de novo. Toda hora ela quer... Jesus já ouviu na primeira, já. Agora, quem que foi ganhar? Foi domingos? Já foi. Ah, foi o primeiro, então... Então a Tia Célia começa agora, né? É mais velha. Ó... Agora recomeça pela mais velha de novo. Essa vai entrar ó, gente. Essa vai entrar ó. É eu? Ovo! Ovo! Ladilso! Ovo! Tô batido! Avô! Avô! A história é aquela coisa. Avô! Quanto é história doidão? É pescador. É pescador! Rafael! Rafael! O Rafael, ô! Ele sabe que está bacaninha lá, aí é homem. Episcarinha. Ah, então é eu? ENTÃO É EU. O meu amarelo. Vai fumando, tá fumando sem palavras. Onde é o meu presente? Onde é o meu presente? Onde é o presente olhando, porra? Não, é um chimarrão. É um chimarrão. É que eu imito uma pessoa representativa. É que eu espero que eu venha a você, porque... É o xegê? Porque você cortou muito. Ah, eu estou com uma desculpa de dente. É uma esculpa de dente. Abre! 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 É um colírio, é um colírio. Oh, ganhou uma camisinha, hein? Oh! Camisa rosa! Não chega a ser rosa. Ele está em mim. Se for G, está perfeito. É M, essa camisa está na frente. Se for M, aonde? É M de mulher. M de mulher. 3M. Será que não vai? A Déia fica para ela e comprou outra camisa. Que linda, hein? Oh, Aurélio, a última vez que ela tinha ido, estava bem mais finit. Chamou finit? Como chegou a minha vez, eu vou dar um presente para uma pessoa que não é bem do secreto, mas é minha amiga. Todo mundo sabe. Sabão Grosso, Sabão Grosso! É, noia! É, noia! É, noia! Tá escrito, né? Ela escozida! É um abraço! Foi eu, que eu tô! É! É, é, é! Essa é a Vão Grosso, mas acho que eu vou matar as havaianas. É, 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 é! A minha amiga, o amigo, o assexuado, não sei com a nossa casa, não, não, isso aqui primeiro nós vamos fazer homenageiro, se der, vamos dar um presente para a Hélida também. Aê, ó, é, 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 é. Ele veio de longe para não perder a viagem, né. Aí vem de longe? Também de longe, né, Personnel. Paraça Zanatia, para a gente conhecer a Tia Emília. Tirar foto do fotógrafer. Tá filmando, tá filmando. Alguém tears picture a foto aí. Tem que abrir, deixa abrir, né, gente, para mostrar. É, ecos ienes. Primeiro alguém para mostrar, depois. Mamãe do Noel, Papai do Noel. Mas não pode. É, eu já sei que é uma coisa que eu gosto muito. Ele vai gostar para lembrar de nós. Ah, strengthened. Olha, olha, esse chinelinho bonito, hein, Chico? Ela visitou o Morro dos Conventos ontem. Já dá uma chinelada nele, velho. Aê! Aê, a gente também vai dar uma lembrança muito bonita. Esse aqui, hein? Ah, tá, esse aqui é pro nosso querido Adilson. Ô, logo! Aê, valeu, mano! Tem que fazer assim, ó. Aê, meu parceiro! Feliz Natal, Feliz Natal! Obrigado aí, gente, vocês aí, todo mundo. Abre, abre, abre! Abre, abre! Vai filmando aí pra nós. Tá filmando, tá filmando. Mas é escrito lá o Jusco. Lá o Jusco! É uma moto! É uma moto no ginéu, mano! É, isso é um tema de moto. Quatro, quatro, quatro! Muito obrigado, gente! Aí, então, daí o que que acontece? Daí a Gisele também não vai a pé pra cá, viu? É! Vai de moto, vai de moto! Quando a Gisele vai andar com... Não, ela vai adorar, que é o mais lindo de todos. E, na minha opinião, é o meu presente mais bonito. E junto tem um presente que o Ladilson vai usar. Eu não uso as calcinhas dela, não! Não é calcinha! Não é calcinha! Abre, abre, abre! Já fiquei curiosa, hein? Mas é ela que gosta! Presente pra ela que o Ladilson vai usar! Você viu isso, amigo? Ficou estranho, né? É! É ela que gosta, mas vai ser bonitinho! Pegou mal pra mim, né? Pegou mal pra mim! Peraí, mas vai ser bonitinho! É isso mesmo! Peraí! 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 Ela gosta desse tema, né? Muito! Peraí! Na casa, eu sou o Mickey, tá? Mas você... Mas a gente foi entrar no carro deles pra andar, assim, a gente bateu um monte de Mickey em mim e tem durado a série, assim... E mais uns grandes, assim... É uma dica nova, né? Se não fosse ela, eu não teria minha mulher, né? E a sogra? Já que ela não tem tempo pra fazer caminhada, agora ela vai ter... Ela caminha muito, ela já anda correndo. Ela não tem tempo de correr. Lá pra ele, Dona Mangue, lá pra ele, Dona Mangue. Tem que abrir, tem que abrir. Os curiosos querem saber. Vai ficar bem justinho, vai ficar bem justinho. Vida, mostra teu presente aí pra você falar. Nossa, olha que legal, meu! Miau, miau. Meu amigo secreto. Pra surpresa dos presentes. O cara é Papai Noel. O cara é Papai Noel. O cara veio com o saco cheio. Meu amigo secreto. É um presente que ele vai usar um tempo. Mas é dois caras que também já jogam fora. Descartado? Mas quem é que não merece esse gente? Não, mas é o Evert. É um único secreto, gente. É um presente descartado. Presente descartado. Também não tá nem esse joio irritado. E dá energia, dá energia. E sabe quem é? Vamos lá, Evert. Aí a pessoa vai usar o Evert. Não quero mais, não. É o Evert. Não, Evert. Não, Evert. Não, Evert. Eu acho que vai dar certo. Porque... A tia... Eu vou... Comprei N. Pais... Olha, olha, beãi! Vai pro Maracujá! Vai pro Maracujá! Cara de Maracujá! Cara de Maracujá! Vai pra lembrar de mim e da tia Dain. Agora ela com o dia o dia, tem que ver mais velha. Não sei se são tios dela. Agora a Elida começa tudo de novo. Ano passado eu peguei a Tia Célia de novo. O que foi que eu peguei ano passado? Isso que eu peguei ano passado. Eu peguei a Tia Célia de novo. Lembrei dois anos pra eu pegar a Tia Célia. Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. A minha amiga... Minha mulher. Foi enganada, né? Eu não fui, eu não enganei nada. Quando ela acabou de descobrir... Que ela não... Que eu não passei que ia enganar ela até o final, foi a naiva. É porque eu disse que foi a Tia Célia, né? Aí uma hora ele acabou de dar o prefeito. A minha amiga Célia foi enganada, daí o cara... Ufa, quase que me limpei. Marmelada! 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 Marmelada de gatinho, né? Essa também é a Naila mesmo ou foi? Ô, abre aí, eu quero ver que presente é esse aí? Mamãe, foi pra você que eu teguei. É uma barra de chocolate da Naila. Não, o pirulito da Naila lá não. É o pirulito do Chave. Ah, ela já até viu. Foi ela que escolheu, né? Foi ela que escolheu. Ah, marmelada! É uma mulher! É uma mulher! É uma mulher! É uma mulher! É mãe melada! Mãe melada! Não é só mais comandação, olha aí! É bom que eu não vou me atrasar mais, né? Eu sou mãe melada, né? Porque ele já sabe quantos espectadores já... Não, não, é! Eu só prender as coisas... Oh! Oh! Da hora! Da hora! Da hora! Vamos perder mais a hora pra ir agora pra escola! É, pra não atrasar o dia pra fazer o café da manhã pra filha! É! Agora ninguém quer mais ser o mais velho! Quem é o mais velho agora? Quem é o mais velho agora? Ninguém! Então vamos... Vai o Harbit! Vai usar então, né? Harbit! Olha! Boticamo! Agora tá bem fácil, pode saber quem é, né? Boticamo! É um Malbec! O que falta? 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 Gisele! 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 Vai, vai! Falta meu, dá presente pra mim, receita! O que é, meu amigo? Fala! Ninguém tá sabendo! Ó meu amigo, você quer? É uma coisa muito especial pra mim! Me ajudou muito! Eu amo demais! Faz muito tempo que eu não via essa pessoa que eu não sabia nem o que comprar! Eu fiquei desesperado! Fica! Eu vou comprar pra essa pessoa! É o Rafael! É o Rafael! É o Rafael! Eu não sabia o tamanho! Eu não sabia o que calçava! Eu não sabia a gosto! Eu falei! Bruna me ajuda! A Bruna é amiga que tava com a gente aqui! O que que eu compro? Eu compro alguma coisa pra usar! Perfume, hidratante, sei lá! Que aí sempre a gente acerta, né? Então foi isso! Minha tia querida, tia Emília! A Bruna é uma boração de vida! O que faltou? O que faltou? Nono, não é pra usar! É tanta coincidência de um pegar os outros né? É! Tô com uma pegação só aí! Eu vi que despegou! Que pegue! O que que é isso? Vai pra minha câmera! Abre! Abre! Olha isso! A espalagem é bonita, não é? Ótimo, hein? Que chique, hein, Ben? Isso pra gente não é de esfregar na costa. Pega e esfrega nas costas. Gente, o meu amigo secreto é uma pessoa que eu acho linda, eu amo também de paixão, a gente tem uma conexão maravilhosa. É ele? Ótimo, 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 ótimo. Deu muita conexão aí. Só sobrou a gente no final. A gente pode ir também, porque eu digo homem... Não, o Adilson não ganhou nada, não deu nada pra ninguém. Ele pegou a Gisele. Eu pensei que agora é bom. Assim, o movimento é solteiro, isso vai ser muito bom. 5 anos, 5 anos. Abre! 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 O Rafael não entrou. Eu pensei assim, gente, aqui que eu vou dar pra ela. Ele ia viajar. O quê que eu vou dar? Oh! Vai ficar mais molhadinho. 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 Agora eu posso ir como eu tô indo pra praia, né? Não. Maracujá. Dois papéis do Maracujá. Vai pra Canasvieiras. Vai pra Canasvieiras. Vai pra Canasvieiras. E... Julele. E vai pra Praia Morra também. Vai pra Praia Morra também. Não, não. Acabou. Colocamos a gente. Julele, né? Tá bom. Tá aí o primo. Eu acho que ele pegou o Rafael aí. Não tô lendo. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh O Ladice pegou o Gisele, ele pegou o Ladice. Ihhh! Quem é lá? Fantastinho só aqui. E a Ciccola. Quem é a Ciccola? 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 A minha. A minha, a Ciccola. Toma. Eu acho que a ferramenta é toda. Tá bem. Vamos lá, o Diário. É! Marmelada! Panetone! Daqui para amanhã, né? Na minha vida. Então, só quero agradecer a Deus. Agora a gente vai orar, né? O Pai Nosso. É isso. Aperturada. Aperturada. Você é muito bom a senhora. Você é muito bom. Eu gosto. Eu gosto de ser muito bom. Eu gosto de ser muito bom. Eu gosto. Agradeço muito por esse momento.